Esse é o DJ e você com o moleque do Mandela Não, 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 DJ e o Zaque, ele quer que tá barulhado Espíritozinho da love de Mandela Toma, toma, esfrega, esfrega Toma, pica na xereca Toma, toma de ladinho Toma, pica no cozin Toma, toma uns colasso Toma pirota de cara Ouve, moleque, tão bravo e você tá com o caralho Deixa o DJ e você com o moleque do Mandela Láu, 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 DJ Ozaki, ele que dá barulho Espíritos menor da Love Manuela, da Love Manuela Toma, toma, esfrega, esfrega, toma pica na xereca Toma, toma de ladinho, toma pica no cozin Toma, toma o esculasso, toma piroca de cara Pois o moleque tão bravo, eu vou te tacar o caralho Pois o moleque tão bravo, eu vou te tacar o caralho Sambo, toma toma um cinc Barnab slife Toma, toma umappenidade Toma, toma toma um cinc Mad surveys Também conte o filme ao unconscious